A Língua Portuguesa é o objeto de trabalho dela e vem se tornando uma referência, tanto em sala de aula como corrigindo textos no jornal, aonde há vários anos é colunista, ou dando dicas bem humoradas de como bem utilizar a Língua Portuguesa. Dades Quarise é a primeira entrevistada do nosso programa Iluminuras de hoje, que está começando agora. Especialista em linguística e mestre em teoria da literatura, Dades Quarise assina uma coluna de dicas de português em 15 jornais do país. É autora de diversos livros com dicas para escrever bem. E eu começo a nossa entrevista, antes de mais nada, agradecendo a presença da Dades Quarise, aqui na Biblioteca do Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, no TRT da 10ª Região, aqui em Brasília. Dades, como eu disse no início do nosso programa de hoje, o seu objeto de trabalho é a Língua Portuguesa. Mas há uma curiosidade, você é libanesa de nascimento. Como é que você veio parar no Brasil? Meus pais eram imigrantes. Então, na verdade, nós chegamos aqui por acaso. Nós moramos um pouquinho na França, um pouquinho na Espanha, um pouquinho na Argentina, e depois passamos pelo Brasil. E nessa passagem, meu pai morreu. E quando ele morreu, acabamos ficando aqui um pouco por inércia. Você era bem nova quando chegou. Eu cheguei ao Brasil com seis anos. Seis anos e pouquinho. Já tinha sido alfabetizada em francês, já tinha conhecimento em casa de árabe. Essa variação linguística, essa convivência com formas diferentes de expressão oral, foi isso que lhe despertou a paixão pela língua portuguesa? Eu sempre gostei muito de línguas. Por exemplo, a minha língua materna é o árabe. E no Líbano, nós falamos também, além do árabe, falamos o francês. As escolas alfabetizam primeiro em francês. E só no terceiro ano é que começa a alfabetização em árabe. Então, eu me alfabetizei em francês. E moramos na Espanha e eu aprendi o espanhol com muita facilidade. E quando cheguei ao Brasil, já grande, com quase sete anos, estava alfabetizada em francês e semia-alfabetizada em espanhol. E já entrei na escola com oito anos. Mas, assim, eu gosto muito de línguas. Eu tenho muita facilidade, uma facilidade inata para línguas. Isso dá uma perspectiva um pouco diferente, talvez, da língua portuguesa. Porque quando você nasce dentro de um determinado sistema, então você nunca vai ter aquela visão de fora. Você teve essa alfabetização em línguas, inclusive uma totalmente diferente, que é a língua árabe. E, embora cedo, foi se adaptando à língua portuguesa e acabou se especializando nela. Como é ver a língua portuguesa dessa perspectiva? A gente ouve falar, as pessoas de outros países, que, nossa, a língua de vocês é muito bonita. Assim como nós dizemos que o francês é muito bonito, como é isso? Como se dá essa sonoridade, essa expressão língua portuguesa do seu ponto de vista? É, na verdade, cada língua tem suas características e todas têm sua beleza. E todas as suas dificuldades. Então, dizer que o português é uma língua muito difícil, alguns dizem que é a língua mais difícil do mundo, é um mito. Na verdade, todas as línguas são difíceis. E o português é a mais difícil do mundo, não é verdade. Porque o chinês, por exemplo, tem 100 mil ideogramas. Nós nos alfabetizamos em um ano, o chinês em 12. Então, não é a língua mais difícil do mundo, embora seja difícil como todas as línguas. Agora, nós temos um fenômeno, talvez inédito na história da humanidade, pela própria velocidade com que ele acontece, que é a questão da influência da internet. Aliás, nesse sentido, eu vou aproveitar e mostrar. Normalmente, nós mostramos para os telespectadores os livros em uma determinada ordem. Mas, nesse caso, vou mostrar um livro da Dade, que é o último, na verdade, que é o último lançamento, porque tem uma relação direta com isso. Manual de Redação e Estilo. Para mídias convergentes. Aqui, Dade, você faz uma análise, justamente, a respeito desse fenômeno da internet, que já está influenciando muito claramente, você faz essa análise no livro, a própria forma de se fazer a leitura. Não apenas em termos de velocidade, mas a forma como ela até passa os olhos no texto. E como é que se dá isso? O manual trata das diferentes mídias, rádio, jornal, TV e internet. A internet funciona assim como aquelas bonecas russas, uma bonequinha dentro da outra. Então, a internet abriga todas as mídias. Na internet, eu posso ouvir rádio, posso ver televisão, posso ler jornal, ler revista e ler os sites. O leitor de internet é um leitor muito especial. Ele primeiro exige um bom texto, segundo, ele é impaciente, terceiro, ele lê muito rápido, quarto, ele é infiel. Então, ele não é obrigado nunca a ler o mesmo site, a ler o mesmo blog, a ler o mesmo texto. Ele não lê. E ele tem pouquíssimo tempo. Pesquisas mostram que ele leva três segundos para ler cada notícia. Então, nós, jornalistas, nós escrevemos o título, depois botamos o sutiã, mais ou menos dando alguma informação. Começa com lead, né? E depois vai desdobrando esse lead. Mais ou menos, eu digo três vezes a mesma coisa, com palavras diferentes, com contextos diferentes. Na internet, a coisa é muito diferente. A gente diz uma só vez, a internet não suporta redundância. Então, se eu disse no título, eu não vou dizer depois na notícia. A notícia já vai desdobrando, já considera o título e já vai dando sempre coisas novas. Então, se eu quero dar a minha informação, que é o que a gente quer, a gente quer passar a informação, eu tenho que dizer o que eu quero dizer de mais importante bem no começo, porque ele lê três primeiras palavras e não prossegue. Por exemplo, se eu quero dizer que o Papa renunciou surpreendendo a todos. Então, eu usei essa ordem direta, o Papa renunciou surpreendendo a todos. Perfeito. A ideia mais importante aí é o Papa renunciou. Então, já está dito nas três primeiras palavras e a pessoa já recebeu o meu recado. Eu posso usar a ordem inversa, que o português permite. Surpreendendo a todos, o Papa renunciou. Se eu sei que o meu leitor só lê as três primeiras palavras, surpreendendo a todos, eu não dei a informação mais importante, que é o Papa renunciou. Então, a ordem direta é fundamental ao escrever para a internet. A língua parece imenso armário. Nele há todos os tipos de roupa. O desafio é escolher a mais adequada para o momento. A piscina pede biquíni, o baile de gala longo e black tie, o cineminha traje esporte. Confundir vestes tem nome, é inadequação. O mesmo princípio orienta o texto. Horóscopo exige palavras abstratas e genéricas. Dirá que o domingo trará surpresas. Jamais que a pessoa ganhará na loteria ou comprará um carro. Se chamadas, reportagens, telejornais, comentários ou entrevistas usarem a língua do horóscopo, terão destino certo. A lixeira não se trata de certo ou errado, mas de adequado ou inadequado. Como é que fica, por exemplo, como você falou, as licenças poéticas? No caso da elaboração de textos informativos, ela fica bastante prejudicada, mas isso não significa o fim da literatura. Texto literário é outra coisa. Quem vai ler um portal de jornal não está procurando literatura, está procurando informação. E parece que 80% dos leitores da internet, dos navegantes da internet, procuram informação, não procuram outra coisa. Então, eles querem um texto rápido, um texto bem apurado, um texto objetivo, um texto curto, um texto que seja entendido na primeira leitura sem enrolação. Agora, se o leitor está procurando poesia, está procurando romance, está procurando crônica, é outro leitor e a disposição dele é outra. Então, existem as licenças poéticas, existem os períodos longos, a literatura. Isso leva, por outro lado, a uma mudança na dinâmica da língua portuguesa. A língua está se modificando por conta de todas essas influências que têm sido exercidas nas pessoas, nos falantes de língua portuguesa, no caso? Eu diria que sim. Eu não sei se é por isso, mas a língua moderna é uma língua mais ágil, uma língua de períodos mais curtos. Estou falando na língua informativa, não na língua literária, que é outra história. É uma língua que as pessoas... a síntese é importante, não perder tempo em uma falação muito grande que as pessoas não têm paciência de ler. Então, a linguagem moderna é uma linguagem mais sintética. Tati, tinha muitas perguntas que eu gostaria de fazer, mas nós já estamos chegando ao final. Eu vou repassar para os nossos telespectadores rapidamente agora, além do livro que eu já mostrei agora, que foi o Manual de Redação Estilo e Estilo para Mídias Convergentes, que é o último lançamento agora da DAD. Eu gostaria de mostrar também outros livros, inclusive, essa versão aqui é uma versão de bolso para uma outra publicação da DAD, que é A Arte de Escrever Bem, que foi escrito em conjunto com Arlete Salvador. E também Super Dicas de Ortografia. E eu gostaria de mostrar também esse, que é uma versão um pouco diferente, não é, Haddad? É mitologia para crianças, deuses e heróis. Como é que surge a ideia de fazer a publicação de livro especificamente sobre mitologia, Haddad? É uma coluninha que eu tenho no Suplemento Super, que é o suplemento infantil do Correio Brasiliense. A editora me pediu que fizesse alguma coisa de língua portuguesa. Aí eu digo, é interessante eu pegar deuses e heróis da mitologia que enriqueceram o vocabulário da língua portuguesa. Por exemplo, tem Narciso, deu narcisismo, narcisista. Então, eu conto a história de Narciso e ali está embutida a ideia de narcisismo, narcisista. O Toque de Midas, por exemplo. Calcanhar de Aquiles, é a história do Aquiles. Então, é o ensino do vocabulário da língua portuguesa, por meio dos mitos, deuses e heróis, que as pessoas gostam muito. Adultos e crianças gostam muito de mitologia. A nossa língua é uma verdadeira aventura, na verdade. É uma aventura, é isso mesmo. Tarde, como eu disse, tinha muito mais perguntas que eu gostaria de fazer. Nossos telespectadores têm certeza que gostariam de encaminhar. Encaminho, inclusive, perguntas para a Dades Coarize, que trabalha no Correio Brasiliense, aqui em Brasília, é colunista, tem essas informações. E também, nessas diversas publicações, estas e outras, que estão disponibilizadas para o Bem Falar, a nossa língua portuguesa. Tarde, muito obrigado pela sua presença conosco aqui, já contando com você posteriormente, para que possamos falar mais a respeito de língua portuguesa. Com todo prazer, muito obrigada. E você não saia daí. Daqui a pouquinho eu volto para o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje. Eu converso com o Marcelo Galvez. Ele é advogado e escritor, trabalhando na Procuradoria da Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje. Advogado, historiador, filósofo e também escritor. Como esses universos se encaixam na vida de Marcelo Galvez? Com quem eu converso agora, agradecendo, antes de mais nada, a presença no nosso programa Iluminuras, aqui na TV Justiça. Eu gostaria de começar perguntando exatamente a respeito da questão dessas disciplinas, que, em princípio, elas parecem diferentes, mas, na verdade, todas elas se complementam. Sim, no meu modo de entender, é uma grande afinidade entre filosofia, história e direito, porque, afinal de contas, todos abordam fundamentalmente a questão do homem e da vida. Mas eu gostaria até de fazer um reparo, né, que eu seja historiador, filósofo. Eu sou um pouco informado nessas questões, porque, como um ser humano, gosto de pensar sobre a minha realidade. E é justamente isso que me fez tentar me expressar na forma da escrita, contos, romances, até de um livro de filosofia. Justamente nós percebemos, ao longo até da produção do próprio programa Iluminuras, Especificamente, conversando com os juristas, e é um campo muito farto. Aliás, não só na atualidade, mas ao longo dos tempos, na própria história do Brasil, muitos grandes escritores eram também grandes juristas. E se percebe, justamente, que aquele drama do dia a dia, e no caso de alguns juristas, as questões filosóficas que surgem diante dos fatos da vida, surge essa necessidade de uma manifestação por conta da observação dessas questões. Como é que surgiu, especificamente, qual foi a primeira publicação, qual foi o primeiro livro em que você trabalhou? Foi um livro de filosofia que tem o título A Potência do Nada, do Vazio Incondicionado à Infinidade do Ser. Na verdade, esse livro é uma série de ensaios sobre o fundamento da consciência e o processo da criação. Marcelo, eu lembro que, inclusive, existe um conversando previamente, há um aspecto que lhe atrai nesse universo da escrita, especificamente também da escrita ficcional, embora esse primeiro livro tenha sido de considerações relativas à filosofia, mas existe uma ligação em relação aos seus livros de ficção. O processo de criação da ficção é um processo de criação de mundos, de personagens. Como é que se dá esse processo? Eu acho isso muito interessante. Eu entrei por acaso no mundo da ficção. Foi quase uma brincadeira e um desafio que eu me propus a exercitar a minha imaginação. E fui percebendo, assim, com prazer e com alegria também, que esse processo é muito gratificante. A gente vai criando o mundo, os personagens ganham vida e, às vezes, até uma certa independência. E, de certo modo, pode até determinar o rumo da história que você não estava esperando. No meu caso, além desse exercício da imaginação, que para mim foi muito gratificante, eu aproveito também a ficção para expor algumas ideias, alguns pensamentos sobre o mundo. Por isso que a minha ficção está muito marcada pela filosofia, pela abordagem de problemas fundamentais da filosofia. Então, eu abordo muito isso. Sobretudo nesse livro de contos... Eu gostaria até de aproveitar, então, justamente para mostrar para os telespectadores, justamente que é o último lançamento feito pelo advogado e escritor, especificamente aqui a manifestação do escritor, Marcelo Galvez, A Passagem e Outras Histórias. Esse livro são sete contos. E, curiosamente, um segundo conto chamado Enigma, até recebi recentemente ligações de amigos, que trata, precisamente, da... Se passa praticamente todo em Roma, num momento muito tenso, até da história da humanidade, que é praticamente o início de uma guerra, cujo teatro é a própria Europa, e o momento em que o Papa morre e há um conclave e o novo Papa que ingressa sofre pressões tremendas para renunciar, porque ele se propõe a uma modificação da igreja. E o livro foi publicado... Agora, no final de 2012, início de 2013. Antes da renúncia ativada. Aí, alguns amigos me falam, você tinha informações privilegiadas? Conta aí. Não, é... Coincidência, coincidência. Mas outra coincidência também é que eu estive recentemente em Roma, passei dez dias, um pouquinho antes da renúncia do Papa. Foi realmente coincidência. Marcelo, a vida, muitas vezes, imita a arte. E você falou a respeito desta observação dos fatos da vida e uma reflexão, que é da sua natureza, com reflexões, inclusive, do ponto de vista filosófico. Não teria sido isso, de certa maneira, que aconteceu, no sentido de observar os fenômenos políticos que nós vivemos agora e que levou justamente à elaboração de um conto no qual a vida acabou imitando a arte? Até me desculpe, que pode parecer uma petulância, mas quem estuda história da humanidade, estuda filosofia, acaba desenvolvendo uma certa intimidade com a psicologia e o espírito humano. E, de repente, às vezes, acontece uma sorte de antecipação. Muito se discute exatamente a respeito do papel da arte e, nesse ponto, nós não verificamos justamente uma reflexão, um possível papel, um dos possíveis papéis da arte no sentido da reflexão sobre a ambiência, sobre a ambiência do ser humano? Eu acho a arte fundamental. Eu diria que é uma cultura, de modo geral, e a arte, em particular, a arte literária, a arte musical, mas vamos falar de literatura, é um instrumento indispensável para a transmissão da cultura. E o tema central da arte é o estudo do ser humano. A respeito, inclusive, daquelas questões filosóficas fundamentais que se refletem exatamente nessa produção, no caso especificamente literário, quais são as suas fontes primordiais, particularmente entre os filósofos? A filosofia, Platão é um autor fundamental porque, na minha opinião, ele lança as questões fundamentais da filosofia de uma forma bastante clara e, ultimamente, tenho lido muito Schelling, que é um filósofo alemão extremamente profundo e criativo, que não recebeu ainda o devido valor, na minha opinião. Outros autores? Henry Fielding, que é um dos fundadores do romance moderno, com o romance cômico. Henry Fielding foi o maior romancista do século XVIII, na Inglaterra. Ele viveu na primeira metade desse século e escreveu o famoso Tom Jones, o melhor texto do século XVIII. é em língua inglesa, de acordo com os críticos. Mas a carreira dele, na verdade, começou no teatro, ele escrevia peças para o teatro e ele era um grande gozador. Ele debochava da sociedade na época e os textos teatrais que ele escreveu eram na linha do que nós chamamos o burlesco. O burlesco é muito interessante porque ele ridiculariza tudo aquilo que a sociedade considera sério e ele, então, por essa linha, criticava as classes dominantes por meio de suas piadas, por meio de seus textos. O Henry Fielding é tão importante para a literatura inglesa que muitos dizem que ele é o pai do romance inglês. O texto do Henry Fielding é muito... ele prende demais o leitor porque tem romance, tem aventura, tem sexo, tem traição. Então, ele era um especialista em entretenimento, vamos dizer assim. Uma questão que a gente não tem como fugir de certa maneira em relação ao programa Iluminuras, quando conversamos justamente com esse universo de pessoas que lidam com o direito e que são apaixonadas por literatura. Qual a influência justamente da arte, especificamente da arte literária, tanto como leitor, como escritor, do ponto de vista da atuação do direito? Isso gera uma influência de alguma forma? Olha, eu acho que sim. E muita. Penso num juiz, por exemplo. Um magistrado, ele vai decidir coisas importantes na vida de uma pessoa. Ele tem que conhecer a psicologia humana, ele tem que conhecer a natureza humana, a estrutura de pensamento das pessoas, as fraquezas, as virtudes. Ora, nada melhor do que ele ter um contato aprofundado com a literatura. O tema do romance é o ser humano, na sua complexidade, nos seus vícios, nas suas virtudes, nas suas potencialidades infinitas para o mal e para o bem. Então, eu acho que, nesse ponto, é muito importante, só enriquece o operador do direito, o magistrado, o advogado. Só pode enriquecer. A passagem, ele foi recentemente lançado, ele está, inclusive, disponibilizado em e-book, também, né? Sim, ele, hoje, está disponível nas livrarias mais, assim, conhecidas. E já existe a perspectiva de relançamento de alguns dos livros que foram publicados. Sim, eu espero, em 2013, eu faça o relançamento dessa obra de filosofia que foi editada em 1999. Mas, eu acho que está na hora de uma reflexão. Marcelo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Iluminuras de hoje. Queria desejar boa sorte na continuidade tanto do trabalho na vida jurídica quanto do trabalho literário com o lançamento de novos livros. Antigos, relançamentos, livros antigos e livros novos. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E obrigado a você também, amigo da TV Justiça, que esteve conosco no nosso programa Iluminuras de hoje. Se você quiser assistir novamente este e outros programas Iluminuras, basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br Na próxima semana tem mais a sua revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça. E aí 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 E aí